Ok, já passamos por 4 jogos né, acho que é mais um, são 5 tipos de jogos diferentes Kill Scream Pronto Temos de derrotar 3 dragões para... Eu sou a placa-mãe, I will keep you Turn left Ai que deideira cara 3, Slash, Hack 3, Slash, Hack 3, Slash, Hack 3, Slash Tomeza E aí E aí E aí E aí Eu entendi a parada. 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 aqui mesmo, ah, 102, ok, 177, wow, 139, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai nessa, vambora. Esse é o simples, azulzinho é o mais simples, eu vejo que é o simples, ah, esse de novo, eu vou querer dar bastante experiência, ok, esse é o solitário, tá bom, levou a Ituruba, vai receber na hora de arrugem, Tá pedindo ajuda, né, negão? Eita, esse é rosa Eu preciso subir de nível, cara, pra enfrentar ele Eu quero ver pelo HP Eita, não era bem isso que eu queria mais Eita Ah, de qualquer forma deu certo Aí, não, subir de nível ainda, cara Acho que nem vamos, hein Será que se eu voltar... Ah, beleza Ah, não vai dar, ele vai morrer Só se ele errar, cara Tranquilo, tranquilo Acontece Vamos lá Agora sim, subimos Faz o zinho simples Só bola Eita 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 O que que você tá pedindo ajuda, meu amigo? Tá de boa aí E é o rosa O rosa é o hack? É o hack Eita 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 Não é bom, não, cara Sabe o que? Não é bom Não é bom Porque o HP nosso não vai subir quando a gente subir de nível, né? Vamos lá Vamos lá, dragãozão Você é o hack? Não, não, né? Não é bom Acho que não vai dar não Ah, vem cima Agora chegar no outro vai ser difícil Também sei bater, viu? Azulzinho simples Ok 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.